Olá, maravilindas do meu coração, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Brechó Casa de Mãe. É isso mesmo, gente, terçô com um vídeo incrível, garimpos selecionados, um a um, pra que você possa aproveitar muito, muito, muito em várias ocasiões, tanto pra você trabalhar, pra você sair, fazer aquele passeio especial no final de semana junto com a família. Então, tem peças maravilhosas que eu tenho certeza que vai fazer toda, toda a diferença aí no seu armário. Então, já te convido pra você ficar aqui com a gente, desde o primeiro garimpo até o último, pra depois você não sair, perder os garimpos e ficar chateada, que eu sei que isso acontece. Então, já programa esse tempinho pra você ficar juntinho aqui com a gente, pra não perder nenhum dos nossos garimpos. Já pega sua água, seu suquinho, já senta no seu sofá e fica aqui com a gente vendo esse desfile de peças maravilhosas que a gente vai mostrar aqui pra vocês hoje, tá bom? Elis, mas como que funciona pra eu fazer a reserva das peças? Vou mostrar as peças pra vocês, vou falar a medida da peça, vou falar o código que é por onde você vai pedir a peça, mas você pode tirar print também, enviar o print, tá? Você vai enviar nesse WhatsApp que tá aparecendo aqui no cantinho do vídeo, a peça que você gostou, tá bom? A reserva é feita por ordem de chamada, a mensagem que for chegando no meu WhatsApp primeiro pedindo a peça, a gente vai fazendo a reserva, tá bom? E a reserva também é feita mediante apagamento. Assim que você garimpou suas peças, terminou o vídeo, você já vai lá no finalzinho do vídeo, já confirma o pagamento das peças, pra que dessa forma a gente possa dar baixa na fila de espera, a gente trabalha com a fila de espera, tá? Que o que que acontece? A mesma peça que você reservou, tem outros clientes que ficam guardando pela mesma peça, porque a gente só trabalha com uma peça de cada modelo, tá? Então, isso acontece muito. E aí, você confirmando, a gente já vai lá e já dá baixa na fila de espera, ó, essa peça não tá mais disponível, já foi vendida. E aí, a gente já guarda na sua sacolinha também, porque a gente também trabalha com o sistema de sacolinha que facilita muito, muito os seus garimpos, né? Você vai fazendo os seus garimpos, a gente vai juntando um montante de peças lá na sua sacolinha, e depois a gente faz o envio de uma só vez. Aí, você só paga um frete, gente, e ainda tem desconto no frete, é maravilhoso, vale muito, muito a pena. E vocês, maravilhinda, como que vocês estão? Que delícia tá mais esse vídeo incrível aqui com vocês, tô muito feliz e muito grata por conseguir trazer tanta peça maravilhosa, maravilindas aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos começar com a primeira peça de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamam no WhatsApp que a gente vai se falando, tá bom? A primeira peça de hoje, gente, eu já vou começar pelas costas dela, que eu achei um charme essa blusa, gente. Olha que peça mais linda, ela tem toda uma estampa em alto relevo, ela tem um tecido bem fluído, decote V nas costas, tá? E ela tem esse detalhe aqui nas costas também, que é como se fosse um drapeado. É uma peça bem levinha, tá, gente? Bem levinha mesmo pra usar no calorzão, né? Aquela peça bem gostosinha, se você quiser, pode usar com uma blusinha de alcinha por baixo também. É uma peça bem coringa, que combina com todas as cores, né, de parte de baixo também. Olha que linda que ela é, tá vendo, ó? É uma peça muito bonita, gente, eu tenho certeza que vocês vão usar demais, tanto com calça, uma saia, uma bermuda também. Maravilhosa, né? Ela é a nossa peça número um, ela vai de 113 a 117 de busto, e ela tá 36 reais, gente. Essa peça maravilhosa, maravilhinda pra vocês arrasarem aí nos looks de vocês, né? Então, vamos agora pra nossa peça número dois de hoje. A peça número dois de hoje é uma calça maravilhosa de linda. Sério, gente, eu fiquei apaixonada por essa calça. Eu amo calça de alfaiataria também, e eu achei muito linda a cor dela, como o modelo dela também. O acabamento, tá vendo, ó? O acabamento dos bolsos, gente, super perfeito. Ela tem a etiquetinha aqui também, ó, da marca, né? Aí tem o botãozinho, tem os passantes, que você pode usar com cintinho, se você quiser. Ela tem o corte mais retinho, ó. Linda, gente, essa calça, muito bonita mesmo. O tecido dela, gente, é um tecido bem encorpado, mas ele não é um tecido quente. Na época da minha mãe, a minha mãe e minha avó, né, diziam muito que esses tecidos chamavam tergal. Acho que ainda existe esse tecido. Então, eu acredito que seja esse tecido, tá vendo, ó? Ela é maravilhosa, gente, muito linda mesmo. Eu falo na época delas, porque na época delas usavam mais esses tecidos, né? Que é um tecido de qualidade mesmo. Então, é uma peça maravilhosa, gente, que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar demais, demais, demais. Ela é a nossa peça número dois. Ela vai de 90 a 96 de cintura, de quadril de 104 a 108. Comprimento 99, e ela tá por 39 reais. Essa calça de alfaiataria, ela vai mexer em um tamanho 44, tá? Maravilhosa, linda, linda, linda. Se você gostou, já me envia pra você não perder. Vamos agora pra nossa peça número três de hoje. Gente, a peça número três de hoje é uma peça belíssima. Na verdade, são duas peças, tá? É um vestido, e ele já vem com esse bolero, vamos dizer assim, né? Com esse cardigan, né, por cima, com essa manga belíssima. Olha a lindeza dessa peça, gente. Fala sério, coisa mais rica do mundo. Olha que charme, ele vem com essa amarração aqui na frente também, ó. Que aí você pode ajustar conforme o seu corpo. A parte de dentro dele, gente, é toda de elastex, tá vendo? O corpinho dele aqui na parte do seio é todo de elastex. E aí, ele vem com alcinha ajustável, tá? Que você pode estar regulando. Você pode usar tanto trançada nas costas, ou usar só ela transpassada em cima do ombro mesmo. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Eu vou mostrar assim, aí eu tiro o bolero pra vocês verem como que ele é, gente. Olha a barra desse vestido, gente. Que coisa mais rica. E olha essa estampa dele. O tecido dele é maravilhoso, parece uma seda. O toque dele é toque de seda, tá? Então, é aquela peça bem gostosa, bem fresquinha. E essa manga, a gente fala sério, essa manga maravilhosa, super elegante, né? Pode usar o conjunto, né, as duas peças, ou pode usar separadamente também. O mesmo detalhe que tem aqui, ó, na manga, ele tem no barrado, gente. E aqui na parte da amarração também. Ó, eu vou tirar aqui só pra vocês verem, entender melhor o vestido, tá? Ó, deixa eu mostrar, ó, como que é o vestido. Aqui é a parte das costas, tá vendo, ó? A parte das costas, que aí você pode estar regulando. E ele vem com esses dois pomponzinhos também. É uma peça maravilhosa, gente, lindo, 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 bem fresquinho. Você pode usar só o vestido, ou pode usar as duas peças juntas também. Vai vestir aí um tamanho M, tá, gente? Um tamanho M super confortável. Uma peça bem gostosa, que eu tenho certeza que vocês vão usar muito, 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 ó. Tá vendo? Ele é todo soltinho e lindo. Ele é a nossa peça número 3, ele vai de 94 a 100 de bolso, tá, gente? A parte do vestidinho. Aqui ele veste até mais, porque ele é mais folgadinho, tá? Mas ele é de usar mais soltinho mesmo. De cintura, ele vai de 90 a 98, de quadril de 100 a 110, comprimento 115. E o conjunto, gente, tá por 76 reais as duas peças, tá? Maravilhoso, super lindo. Dá pra usar com uma sandalinha, dá pra usar com um tenizinho, deixar o look mais espojado. Também fica bem bonito. Vamos agora pra nossa peça número 4 de hoje. Gente, a peça número 4 de hoje é um tricô belíssimo. Olha que graça esse tricô, gente. Que coisa mais linda. Maravilhoso essa peça, super gostoso. Uma cor linda também, um tonzinho de verde água, né? Um verde bem lindo, ó. Você pode usar ele tanto com uma saia, vai ficar lindo, uma calça. É, uma calça jeans também, um short de alfaiataria. Olha como ele é lindo, tá vendo, ó? Maravilhoso esse tricô, gente. Uma graça. Tem elastano, é um tricô macio, tá? Ele veste desde um P até um M, porque ele estica bastante, tá? Tem bastante elastano. Ele é a nossa peça número 4. Ele vai de 90 a 96 de busto. Ele tá por 36 reais. Esse tricô belíssimo, gente. Olha a manga dele, que lindo. Fala sério. Maravilhoso, né? Então, se você gostou, já me envia. Pra você não perder essa peça maravilhosa. Vamos agora pra nossa peça número 5 de hoje. A peça número 5 de hoje, gente. É um vestido belíssimo de uma marca que eu amo, gente. Essa marca é muito top. Eu amo trazer essa marquinha aqui pra vocês, que é da Simple Life, tá vendo, ó? Essa marquinha aqui faz umas roupas, gente, de alta qualidade mesmo. Umas peças super, super lindas. E esse vestido aqui, ele é um vestido maravilhoso com a estampa de animal print no tom de rosê. O tecido dele é bem levinho, bem gostoso também. Eu achei lindo que ele tem esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? No braço, ó, na abertura do braço. E tem esses dois detalhinhos de botãozinho aqui também, ó. Dos dois lados, tá? É uma peça pra você naquele dia bem calorzão, que você quer uma peça fresquinha. Uma peça mais soltinha o corpo, né? Então, é uma peça ideal, gente. Ele é muito lindo. Ele é a nossa peça número 5. Ele vai de 110 a 114 de busto. De cintura de 94 a 102. Quadril de 110 a 116. Comprimento 95. Ele tá por 39 reais. Esse vestido belíssimo, gente. Bem fresquinho. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês, tá bom? Vamos agora pra nossa peça número 6 de hoje. Gente, a peça número 6 de hoje é uma peça belíssima. É um blazer lindíssimo. Eu amei a cor, gente, dessa peça. Achei ele maravilhoso. O corte dele também é perfeito. Olha a lindeza desse blazer, gente. A cor. Esse tonzinho de roxo, né? Um roxo mais clarinho. Quase um lilás, né? Muito bonito mesmo. Olha o acabamento da gola dele. A perfeição. Ele não é forrado. Então, é bacana que aí você pode usar no tempo do calor também, né? Que não esquenta. Então, você pode usar aí no ar-condicionado. Pra você trabalhar. Ou ir pra igreja também, né? Olha os botões dele. Todo forrado, gente. Olha que graça. Tem bolsinho funcional também dos dois lados, tá? Você pode usar ele fechadinho, como você pode usar ele aberto. É uma peça nova, tá, gente? Ó. Novo. Lindíssimo. Um tecido bem gostoso. Tem um comprimento muito bom também, ó. Tá vendo? Perfeito esse blazer. Ele vai me cheio, gente. Melhora um tamanho GG, tá? Ele é a nossa peça número 6. Ele vai de 110 a 115 de busto. E ele tá por 49 reais. Esse blazer maravilhoso, gente. Pra usar com uma calça de alfaiataria, uma saia também vai ficar perfeito. Então, se a sua numeração já me envia lá pra você não perder. Vamos agora pra nossa peça número 7 de hoje. Gente, a peça número 7 de hoje é uma blusa cropped de uma cor maravilhosa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês que ele tá quase caindo do cabide. Olha essa cor, gente. A perfeição que é. Manguinha bem soltinha, mais larguinha, tá vendo? Que dá aquele ar romântico. Tem elastex na manga também. Malha lese, né? Decote coração. Olha que charme, gente. Todo lindo. É da Clock House, tá? Que ele é da C&A. Ele é um tamanho G. Ele é maravilhoso, gente. Ele não é uma peça muito curta, porque se você usar com uma calça de cintura alta, ó, ele não fica tão curto. E eu achei bacana que ele tem o bico alongado aqui na parte da frente, ele faz isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele fica mais compridinho aqui nessa parte. Ele é lindo, gente. Esse tom de azul dele é perfeito. Maravilhoso. Dá pra fazer vários looks lindos com ele. Ele é a nossa peça número 7. Ele vai de 100 a 106 de busto. E ele tá por 36 reais. Ele tem bastante elastano, tá? Maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Vamos agora pra nossa peça número 8 de hoje. Gente, a peça número 8 de hoje faz parte também das peças novas que a gente traz aqui pra vocês. É uma saia belíssima, coringa. Deixa eu mostrar a maravilha dessa saia, gente. É uma saia longa, tá, ó? Ó, uma saia longa perfeita. Incrivelmente linda, né, gente? Porque é uma peça dessa, você consegue fazer vários looks lindo, lindo com ela. Dá pra usar com t-shirt, dá pra usar com camisa, com blazer. Então, você consegue usar de várias formas. Tem botãozinho de pressão, tem zíper funcional e tem também o passante que você pode colocar um cintinho. Fica linda, gente, com cintinho também. Bolsinho funcional, tá, ó? Bolsinho funcional. Maravilhosa essa saia. É uma peça nova, tá, gente? Ela é um tamanho G. Incrivelmente linda. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Linda demais, né? Ela é a nossa peça número 8. Ela vai de 90 a 97 de cintura. De quadril de 103 a 108. Comprimento 99. E ela tá por 69 reais. Essa saia linda, gente. A cintura alta, tá? Aquela peça que vocês conseguem fazer looks maravilhosos com ela. Ela vai vestir até um tamanho 44, tá, ó? Linda, linda, linda. Pra vocês arrasarem no look de vocês. Vamos agora pra nossa peça número 9 de hoje. Gente, a peça número 9 de hoje é uma blusa belíssima também. Deixa eu mostrar essa marquinha, gente. Eu amo trazer essa marquinha aqui pra vocês, ó. Da Marguerite, tá vendo, ó. Eles trabalham com roupa, né, plus size maravilhosa. As peças deles, né, dessa marca eu amo. E ela tem esse detalhe lindo, gente. Eu amo essa cor de branco com uma estampa azul. Ela tem o cordãozinho com ilhós, tá vendo, ó. Cordãozinho com ilhós, manguinha flare. O mesmo detalhe que ela tem na manga é também o mesmo detalhe do barrado dela, tá, gente? É uma peça belíssima, com uma calça jeans escura. Vai ficar linda, uma calça branca. Dá pra usar com uma calça preta também. Mas pode ser uma saia também, tá, gente? Então, ó, tem elastano, um tecido super gostoso. Acabamento perfeito também. Ela é a nossa peça número 9. Ela vai de 109 a 115 de bolso. E ela tá por 39 reais. Ela é uma peça nova, tá, gente? Linda. Ó, acabamento perfeito pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Vamos agora pra nossa peça número 10 de hoje. A peça número 10 de hoje, gente, é uma t-shirt maravilhosa, linda, bela. Uma peça gostosa pra gente usar. E só de pegar nela já dá vontade de vestir. O tecido dela, gente, o viscolaico dela. Ó, pra você ver, tá vendo? Ó, o toque. É um toque macio, gostoso. Aquela peça que a gente usa aí no dia a dia e não quer mais tirar do corpo. Ela é um tamanho GG, igual a linha V. Ela é uma t-shirt mais compridinha, pra você usar com uma leg, de repente, pra você fazer caminhada, né? Ou pra usar e pra sair também, gente. Dá pra fazer vários looks lindos com ela. A cor dela, a gente não é essa cor aqui, ela é um pouquinho mais clara. A cor dela é linda, 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 linda. Você que garimpar, vai ver pessoalmente aí como é bela a cor dela, porque não tá aparecendo direito aí no vídeo, tá, gente? Maravilhosa essa t-shirt. Ela é a nossa peça número 10, ela vai de 110 a 116 de busto. E ela tá por 36 reais. Essa peça é belíssima, pra vocês arrasarem aí no look de vocês, gente. Linda, linda, linda. Tem elastano. Vamos agora pra nossa peça número 11 de hoje. Gente, a peça número 11 de hoje faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês. É uma blusa belíssima. É uma blusa cropped, tá, gente? Gente, ó, nesse tonzinho de verde, verde folhagem, verde musgo, né? E aí, ela tem essa estampa com flores, eu ia falar, com folhas, tá vendo, ó? Estampa de folhagem. Aí, ela tem elastecs aqui na parte de cima, né? Que você pode usar ela tanto ciganinha ou pode usar ela ombro a ombro. Ela é dessa marca aqui, tá, gente, ó? Que é da Hurley, né, ó? É uma marca caríssima essa marca aqui. Ó, vou até mostrar etiquetinha pra vocês, tá vendo, ó? Nova da Hurley. Uma marca caríssima que faz umas peças incríveis. Tem tênis dessa marca também, né? Então, é bem bacana. O legal é que ela é uma blusa cropped, mas ela não é muito curta, não, ó. Se você usar com a calça de cintura alta, fica bem legal. Ela é um P, gente, mas veste até um tamanho M, tá? Pra mim, ela me serviu. Então, ela usa um Pzinho folgadinho e um M mais certinho ao corpo. Tem a plaquinha da marca também, ó. É belíssima essa blusa, gente. Maravilhosa. Marquinha top aí pra vocês. A manguinha mais folgadinha também. Ela é a nossa peça número 11. Ela vai de R$90,96 de busto e ela tá por R$40,00. Essa blusa da Hurley, tá, gente? Essa marquinha carinha e linda também. Então, se você gostou, já me envia pra você garantir. Vamos agora pra nossa peça número 12 de hoje. Gente, a peça número 12 de hoje é uma camisa belíssima. Uma camisa jeans, né, gente? Quem não ama jeans? Eu amo jeans. E eu achei super diferenciada esse detalhe, né? Uma camisa jeans toda quadriculada, né? Xadrezinha. E aí, ela vem com esses bolsinhos, com esses botõezinhos super lindos também, ó. Tem esses dois bolsinhos funcionais, né? E ela tem o martingale também, que você pode usar ela dobradinha, se você preferir. Botãozinho aqui na manga. Uma peça muito bonita, gente. Ela é uma camisa mais alongada também, ó. Ela vai vestir aí um tamanho G, tá? Se você usar um tamanho G, é uma peça perfeita, gente. Muito linda, acabamento perfeito também, ó. Vale muito, muito a pena. Ela é a nossa peça número 12. Ela vai de 102 a 106 de busto, e ela tá por 39 reais. Essa camisa belíssima, tá, gente? Um jeans muito, muito bonito mesmo, pra vocês arrasarem aí no look de vocês, tá bom? Vamos agora pra nossa peça número 13 de hoje. Gente, a peça número 13 de hoje é uma saia linda também. Aquela peça coringa, que é muito top, que você não precisa estar pensando em fazer combinações com ela, né? Eu quero mostrar, não sei se vai aparecer, gente. Ela tem uma estampa no tecido, ó. Como é preta, né, dá um reflexo na luz, né? Mas ela tem uma estampa bem bacana no tecido dela. O tecido dela parece seda, tá vendo, gente? Ó, o tecido dela tem um toque de seda, é muito gostoso. Tem elastiquinho tanto aqui, do lado, como do outro lado também, ó. É uma peça belíssima, comprimento. Ela é um comprimento midi, quase longa, tá, gente? Ó, e ela tem essa fenda aqui também. É uma peça super elegante, que você consegue montar vários looks maravilhosos com ela, tá bom? Belíssima essa saia, gente. Ela é a nossa peça número 13. Ela vai de 98 a 108 de cintura, porque ela estica bem por causa do elástico, tá? De quadril, de 113 a 117, comprimento 79. E ela tá por 46 reais, gente. Essa saia é belíssima, ela é bem pretinha, tá? É que no vídeo tá dando reflexo por conta da luz, mas ela é bem pretinha, gente. Ela é linda, tem um tecido muito gostoso mesmo. Perfeita. Vamos agora pra nossa peça número 14 de hoje. Gente, a peça número 14 de hoje é um macacão belíssimo, maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês a estampa dessa peça, a combinação das cores dele, gente, que é uma perfeição, ó. Ele é da Marisa, tá? Lindo, lindo, lindo. Aqui ele tem dois botõezinhos pra você abrir na hora de vestir, tá? Você tem um botãozinho aqui e outro aqui em cima também. Então, você veste ele e fica mais fácil de você vestir. Manguinha mais alongada. Ele tem um leve elástico aqui, ó, que dá pra você ajustar. Você pode subir ele e deixar como se fosse um blusê, né? Aí fica como se fosse duas peças. E ele tem também, ó, bolsinho funcional, tá? Dos dois lados, ó. Tecido bem gostoso, gente. 100% viscose, tá? O tecido dele, ó, ele é um corte mais soltinho. Maravilhoso. Ele vai vestir um tamanho M, tá? Um tamanho M, ó. Lindo, lindo, lindo. Essa parte do corpo dele fica mais folgadinho no corpo, tá, gente? Que é o modelo dele por conta do tecido também. Pra usar mais soltinho o corpo. Eu provei, eu amei. Pra mim ele ficou ótimo o tamanho também. Lindo, tá, gente? Ó, uma verdadeira perfeição esse macacão. Eu amo trazer macacão pra vocês. Porque eu acho uma peça muito prática e muito elegante também. Ele é a nossa peça número... É, deixa eu só achar ele aqui, gente. Peça número 14. Ele vai de 97 a 102 de busto. De cintura de 90 a 97. De quadril de 100 a 107. Comprimento 146. E ele tá por 56 reais. Esse macacão lindo, tá, gente? Ó, ele é muito lindo. Com o tenizinho branco vai ficar perfeito. Lindo demais. Vamos agora pra nossa peça número 15 de hoje. Gente, a peça número 15 de hoje é um colete. Que eu achei super delicado também. Achei uma peça bem bonita pra gente fazer aí a composição com a terceira peça. E nesse tom de cinza, então, né? Que é super coringa. O cinza tá super em alta. E ele é de suede, tá, gente? Como se fosse um suede o tecido dele, sabe? Aquele tecido bem gostosinho mesmo, ó. E aí, ele é todo vazadinho. Ele tem essas florzinhas toda vazadinha por todo ele. Olha que lindo que ele é. Pra gente colocar por cima de um vestido. Ou de uma t-shirt básica também, né? Dá pra fazer vários looks belíssimos com ele. Olha as florzinhas dele. Que lindo, gente. Maravilhoso, né? E ele é todo alongado, ó. Ele tem os detalhes do bico dele alongado. Uma peça belíssima pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Dá pra usar com uma blusinha de manga comprida. Também fica perfeito. Ele é a nossa peça número 15. Ele vai de 98 a 102 de busto. E ele tá por 36 reais. Essa peça perfeita, gente. Acabamento perfeito. Muito lindo mesmo, ó. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês, tá bom? Vamos agora pra nossa peça número 16 de hoje. Gente, a peça número 16 de hoje é uma calça pra lá de linda. Eu falo pra lá de linda porque ela é maravilhosa, gente. Sério. É uma peça lindíssima, com um acabamento perfeito e uma cor maravilhosa também. Vou chegar mais pertinho aqui pra vocês verem, ó. Dessa marquinha top aqui, tá vendo? Tem esses detalhes aqui na frente também, que não é bolsa. É só um detalhe mesmo com zíper dos dois lados. Ela é uma calça flare, tá, gente? Ó. Uma calça flare. Linda, linda, linda. Um tecido maravilhoso, com bastante elastano. Tem bolsinho funcional aqui atrás, tá vendo, ó? Dos dois lados, tá, gente? Um tecido encorpado, um tecido maravilhoso. E uma peça que eu tenho certeza que vocês vão fazer looks lindo, gente. Lindo, lindo, lindo com ela, ó. Perfeita. Ela vai de cheio, um tamanho 44, tá? Ela é a nossa peça número 16. 16, ela vai de 88 a 97 de cintura, de quadril de 110 a 114, comprimento 114. E ela tá por 49 reais. Essa calça maravilhosa, tá, gente? Ó, perfeita. Deixa eu mostrar aqui no fundo pra vocês também, ó. Perfeita, tá vendo, ó? Ó, top demais. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Pra vocês trabalhar, pra vocês saírem também, né? Linda, linda, linda. Vamos agora pra nossa peça número 17 de hoje. Gente, a peça número 17 de hoje é uma peça maravilhosa também. Eu achei ela perfeita. E bem delicada, pra você que gosta de uma peça mais delicada, diferenciada também. Ela é uma camisa, gente, toda bordadinha, tá vendo, ó? Nesse tonzinho de nude. E aí, ela tem esses bordados por toda ela, tá vendo, ó? A manguinha mais alongada. E na própria manga tem os bordadinhos também. Ó, tem botãozinho na manga. Olha as costas dela, que bela, gente. Muito bonita essa camisa. Uma peça belíssima, diferenciada, ó. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês, né? Linda demais. Uma cor bem coringa também. Tem os botõezinhos que abrem, tá, ó? Facilita aí na hora de você vestir. Eu acredito que o tecido dela seja um algodãozinho. O tecido dela é enrugadinho mesmo, tá, gente? É o tecido dela, ó. Perfeita essa peça, gente. Maravilhosa. Linda, linda, linda. Ela é a nossa peça número 17. Ela vai de 110 a 114 de busto. E ela tá por 38 reais. Essa camisa maravilhosa, tá, gente? Uma peça toda trabalhada e diferenciada. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Linda, né? Vamos agora pra nossa peça número 18 de hoje. Gente, a peça número 18 de hoje é uma peça que não pode faltar nos nossos garimpos. Vocês já sabem o que é, né? Quando eu falo assim, vocês já sabem o que é. É isso mesmo, gente. É a famosa calça jeans. Porque é uma peça muito usada, muito prática e muito confortável também, né? Pra gente usar aí no dia a dia ou até mesmo pra trabalhar também. Essa calça jeans, gente, ela é uma calça maravilhosa de uma marquinha, ó. Topíssima, que é da Polo Air, tá, ó. Etiquetinha também da Polo Air. Ela tem essa lavagem bem gostosa, bem confortável mesmo, tá? Que é uma lavagem que combina com tudo, né? Aquela lavagem bem clássica. O corte dela, gente, é um corte mais reto, tá vendo, ó? Mais retinho o corte dela, ó. Toda retinha. Uma peça bem bonita mesmo. Cintura alta, acabamento perfeito. Bolsinho funcional na parte da frente, ó. Bolsinho funcional na parte de trás também. E ela tem aqui também a etiquetinha da Polo Air. Fala que ela é um tamanho 44 na etiqueta, gente, ó. Mas eu acredito que ela vista até um tamanho 46 tranquilamente, tá? O jeans dela é mais diferenciado, ó. Ele tem umas nervuras no jeans, tá vendo, gente, ó? Como se fosse um amassadinho. Mas ele não sai, tá? Mesmo você passando, ele não sai. Então, é do jeans dela mesmo, tá? Então, eu acredito que na hora que você veste, ele estica, ó. E aí, ele fica mais certinho ao corpo. Mas é uma calça perfeita, tá, gente? Linda, de uma marca topíssima. Cintura alta. E tem o corte mais retinho. Pra você que não gosta de calça muito justa. Ela é, gente, a nossa peça número 18. Ela vai de 94 a 99 de cintura. De quadril de 112 a 116. Comprimento 117. E ela tá por 59 reais. Essa calça belíssima. Jeans da Polo Air, tá, gente? Marquinha top aí pra vocês. Então, se é sua numeração, já me envia lá pra você não perder, tá bom? Vamos agora pra nossa peça número 19 de hoje. Gente, a peça número 19 de hoje é uma blusa. Que a gente olha pra ela, já imagina aquele calorzão, aquele verão chegando, né? Ela é belíssima, gente. Sério, eu fiquei apaixonada pela cor, o modelo dela. Ela tem alcinha mais larguinha. Que você pode usar com sutiã também. Tá vendo, ó? Por ela ser mais larguinha, você consegue usar com sutiã também. O tecido dela é bem fresquinho. Olha a estampa que linda. Tá vendo, ó? Verde, né? Esse tonzinho de verde com as folhagens, gente. Muito bela essa blusa. Lindíssima. É uma peça nova, tá? Pra você usar com shorts, né? Usar com uma saia, no calorzão. Linda, linda, linda. Ela é a nossa peça número 19. Ela vai de 110 a 115 de busto. E ela tá por 39 reais. Essa blusa belíssima. É uma peça nova, tá? E muito confortável. O tecido dela é uma delícia. Se é a sua numeração, já me envia pra você não perder. Vamos agora pra nossa peça número 20 de hoje. Gente, a peça número 20 de hoje é um blazer. Aquele blazer clássico. Aquele blazer coringa, que toda mulher tem que ter no armário. Um ou até mais de um, né? Porque a gente usa demais, né, gente? O blazer preto, ele é um clássico que você pode usar com todas as cores de roupa. Você pode usar por cima de vestido, por cima de camisa. Então, é uma peça bem bacana. E esse blazer aqui, gente, ele é um blazer novo, ó. Na etiqueta, tá, ó. Ele tem essa gola belíssima, ó. É uma gola inteiriça, né? Que eu achei bem bacana o diferencial dele. Bolsinho funcional na parte da frente. E ele vem com esse botãozinho encapado também com o mesmo tecido do blazer, tá, ó. Uma peça bem bacana. Você pode usar ele tanto fechadinho como ele aberto também, ó. Tá vendo, ó? Dá pra usar ele abertinho também. Ele é um tamanho M na etiqueta, gente. Mas ele vai vestir melhor aí um tamanho G, tá? Ele é um tamanho M grande. Então, o tamanho G, ele veste aí perfeitamente. Um G42. Ele é a nossa peça número... É, deixa eu só achar ele aqui, gente. Aonde ele tá? Ele é a nossa peça número 20, tá? Ele vai de 100 a 106 de busto. E ele tá por 49 reais. Esse blazer belíssimo. Lindo, lindo, lindo. Pra vocês arrasarem no look de vocês. Perfeito, né? Então, se você gostou, já me envia lá pra você garantir essa peça belíssima, gente. Super coringa atemporal também, né? Vamos agora pra nossa peça número 21 de hoje. Gente, a peça número 21 de hoje. Também é uma peça cara do verão. Bem fresquinha. Uma estampa que eu fiquei apaixonada por ela, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu amo... Quando tem estampa de pássaro, gente, nas peças. Não sei explicar o porquê, mas eu acho muito delicada. Acho muito romântica. Olha que charme os passarinhos, tá vendo, ó? E aí, ela tem uma sobreposição por cima dela, na parte da frente, de alcinha. E ela tem essa sobreposição aqui na parte da frente, ó. É um tecido bem gostoso, bem levinha. Pra usar com uma bermuda jeans, vai ficar linda. Uma bermuda preta. Dá pra usar também uma bermuda branca. Vai ficar perfeita, gente. Olha que linda. Nude também. Ela vai vestir um tamanho M, tá? Tem botãozinho funcional aqui, ó. Linda. Ela é a nossa peça número 21. Ela vai de 95 a 97 de busto. E ela tá por 29 reais. Essa blusa é belíssima, gente. Uma verdadeira perfeição. Super fresquinha. Vamos agora pra nossa peça número 22 de hoje. Gente, a peça número 22 de hoje é uma calça belíssima. Que eu também fiquei apaixonada por essa cor. Olha esse tom de verde, gente. É que aí no vídeo não tá aparecendo a cor real dela. Mas é uma cor muito linda. Pessoalmente, você que garimpar ela vai ver. É uma cor belíssima, tá, gente? Ela tem um tecido bem gostoso. Um tecido bem levinho, ó. É uma calça pantalona mais soltinha. Aquela calça pra você colocar aí no dia de calorzão mesmo, tá? Ela é tipo uma calça pantacur, tá, gente? Ela fica aí mais ou menos... Até um pouquinho mais comprida que a pantacur. Ela fica aí mais ou menos na altura da canela. Uma peça bem bonita também, que você pode usar com rasteirinha, sapatilha. Pode usar com tênizinho. Você vê que ela é cintura alta, ó. E tem elástico na cintura, tá? Então, ela é bem confortável. Ela é a nossa peça número 22. Ela vai de 100 a 108 de cintura, porque ela estica aqui, tá? Ó, ela tem bastante elástico. De quadril de 114 a 117, comprimento 97. E ela tá por 38 reais, gente. Essa calça é belíssima. Super levinha. Bem confortável, ó. Uma cor linda. Você vai ver quando chegar aí pra você pessoalmente. Ela é mais bonita do que no vídeo, porque no vídeo fica... Escurece um pouco por conta da luz, né? Vamos agora pra nossa peça número 23 de hoje. Gente, a peça número 23 de hoje é uma camisa maravilhosa, de uma cor linda. Deixa eu mostrar pra vocês a belezura dessa peça, gente. Olha a perfeição dessa cor, a combinação das cores, a listra, o tecido dela. Tudo dela é maravilhoso, tá, gente? Ó, ela tem bolsinho funcional dos dois lados, tá? Ó, tem o botãozinho que você pode fechar. Manguinha mais folgadinha. Tem o punho também, ó. Ela é, gente, da marca Facínios, tá? Ó, camisaria Facínios, tamanho 6. Eu acredito que essa camisa seja uma camisa masculina, tá, gente? Mas, assim, eu super usaria também se ela fosse do meu tamanho, tá? Eu acho maravilhosa essas peças. Ela fica estilo over, né? Fica um pouquinho mais folgadinha também. Então, é uma peça bem bacana pra gente usar como sobreposição. Tá com uma blusa mais básica por baixo. Joga uma camisa por cima também, fica super linda. Então, você consegue compor looks lindíssimo. Ou só pra usar ela sozinha mesmo com jeans, uma alfaiataria também fica bem bacana. E o legal dela é que ela é mais compridinha, ó. É uma camisa mais compridinha. A cor dela, gente, é perfeita, ó. Esse tom de rosa dela com branco ficou lindíssimo. E o tecido, né, gente? Ó, 100% algodão o tecido dela, tá? Ela é a nossa peça número 23. Ela vai de 120 a 126 de busto. E ela tá por 46 reais. Essa camisa belíssima, tá, gente? Ó, linda, linda, linda. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Perfeita. Vamos agora pra nossa peça número 24 de hoje. Gente, a peça número 24 de hoje é uma jaqueta também. Maravilhosa. Belíssima. Deixa eu só arrumar a golinha dela aqui pra vocês entenderem melhor. A belezura dessa peça, gente. Sério, ó. Ela é muito linda. Sabe aquela jaqueta que você vai combinar com tudo? Desde uma calça de montaria, uma calça leg, uma calça jeans. Pode usar por cima de um vestido também, que vai ficar super linda. Ela, na verdade, parece mais um 20 coat, né, gente? Ó, ela é estilo um 20 coat. Ela é perfeita. É uma jaqueta de sarja, tá, gente? Ó, de sarja. De alta qualidade mesmo. Belíssima, ó. Tá vendo, ó? Tamanho M. Ela vai vestir aí um tamanho M. Ela é da CEA, tá? Ela vem com zíper. E aí, você pode fechar também, se você quiser, com esses botõezinhos aqui, ó. Ela tem bolsinho funcional, ó, dos dois lados, tá? Que aí, você pode deixar ele fechadinho assim também, ó. Aí, fica bem bonito mostrando o botãozinho. Os botões são todos personalizados com o nome da marca. Ela tem cotoveleira também aqui, tá, gente? Ó, cotoveleira. É uma peça, gente, belíssima. Sério, de alta qualidade. Toda forrada, ó. Toda forrada. Ela tem aqui até que um porta... Como se fosse um porta-celularzinho, tá vendo? Bem legal mesmo, ó. Linda, linda, linda. Perfeita, gente. Uma peça dessa é pra vida toda. Uns recortes lindos também. E tem zíper, tá? Você pode usar ela aberta ou pode usar ela fechadinha. Deixa eu tentar fechar aqui pra vocês verem como que... Como que fica linda, gente. Ó, portanto, se tiver mais frio, né? Pode usar ela fechadinha. Ó, tá vendo? Toda fechadinha. Ou pode usar ela aberta. E se quiser fechar mais, dá pra fechar... Deixa eu só fechar um botão aqui, ó. Só pra vocês verem como que fica bonito também. Mostrando... Eu gosto de mostrar os detalhes, né, gente? Então, às vezes demora um pouquinho. Mas é porque eu gosto de mostrar todos os detalhes pra vocês. Ó, tá vendo? Como fica linda. Ela é a nossa peça número 24. Ela vai de 90 a 97. Ela veste até 97 de buço, tá? E ela tá por 69 reais. Essa jaqueta perfeita, gente. Aproveita, porque na época do frio, uma peça dessa é muito, muito mais cara, tá? Então, já é uma oportunidade pra você deixar guardadinha aí, ó. Pra aproveitar o próximo inverno, né? Que daqui a pouco já tá aí. Passa tão rápido. Vamos agora pra nossa peça número 25 de hoje. Gente, a peça número 25 de hoje é uma blusa maravilhosa, que eu fiquei apaixonada por essa estampa dessa blusa, gente. Olha, coisa mais linda. Toda cheia de florzinha, tá vendo, ó? Umas minis florzinhas. E ela tem, gente, essa combinação ficou perfeita das cores. Ela é uma peça da Marisa, tá? Ela é tamanho GG, gente. Linda, linda, linda. Ela tem aqui, ó, essa amarração. Que ela vem com um cordão, essa fitinha aqui. E aí você faz essa amarração, fica super linda. O tecido dela, gente, é tão gostoso, tão gostoso. É uma peça perfeita, tá? Eu posso até dizer que olhando pra ela, parece que ela acabou de sair da loja. Linda, linda, linda. Uma cor maravilhosa. E ela tem bastante elastana. Tá vendo, ó? Não é uma peça curta. Dá pra usar com calça de cintura alta e tranquilamente. Uma bermuda jeans também vai ficar linda. Uma bermuda de alfaiataria. Uma peça perfeita. Ó o acabamento dela. Que perfeição, gente. Top demais, né? Linda, linda, linda. Tamanho GG. Ela é a nossa peça número... Deixa eu só me achar aqui, gente. Peça número 25. Ela tá de cento... Ela vai de 113 a 117 de busto. E ela tá por 36 reais. Essa peça belíssima, incrivelmente linda. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Perfeita, né? Coloca ela, uma bermudinha, uma sapatilha no pé. E já tá pronta pra sair. Vamos agora pra nossa peça número 26 de hoje. Gente, a peça número 26 de hoje é uma peça linda. Vai ficar linda com aquela blusa que eu acabei de mostrar agora também. É um calçado, tá, gente? Ó. Perfeito. É uma sapatilha maravilhinda. Olha que graça. Essa sapatilha da Santa Lola, tá, gente? Uma sapatilha nova da Santa Lola. Olha que legal. Ela tem esse... Ó. Tá vendo? Esse negocinho aqui, ó. Que facilita aí, talvez, se você precisa puxar pra colocar no pé. E dá um charme também, né, gente? Ó. Ela é nova, tá? Ó. Uma peça nova. Belíssima. Aqui é só a sujeirinha de quando a pessoa coloca pra experimentar. Mas você pode ver, ó. Ela não tem uso, tá? Uma peça nova. Linda, linda, linda. Da Santa Lola. Vocês sabem que essa marca é caríssima, né? De calçado, ó. Tem até o SL aqui da marca também, ó. Bem levinha, gente. Gostosa. Aquela peça aí pra vocês usarem no dia de calorzão também, né? Fazer vários looks maravilhosos com ela, ó. Tem essa correntaria aqui que dá todo o charme também na peça. Belíssima. A gente tá até com o selinho aqui dentro, tá vendo, ó? Tem o selinho e tem a numeração, ó. Tá vendo, ó? Deles lá, né? Pra ele saber que as peças é deles mesmo. Não é falsificada, né? Perfeita, gente. Maravilhosa essa peça original da Santa Lola, essa sapatilha. Ela vai calçar, gente, um tamanho 38, tá? Ó, tamanho 38, belíssima. E fica linda no pé, né? Ela tem esse decote aqui no pé, ó. Eu acho maravilhoso. Ela é nossa peça número 26, tamanho 38. E ela tá por 69 reais. Essa sapatilha da Santa Lola, gente. Vocês sabem que é uma marca carinha aí, ó. Então, já aproveita pra você garantir nova, tá? Tamanho 38, belíssima. Vamos agora pra nossa peça número 27 de hoje. Gente, a peça número 27 de hoje é uma calça jeans belíssima de linda. Perfeita. Uma lavagem maravilhosa. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês verem. Olha que linda essa calça, gente. Eu amo calça jeans quando ela tem, assim, uma lavagem só, né? Porque fica mais fácil da gente fazer combinações também. E ela é mais clássica, né? Cintura alta. E o legal dela, gente, é que ela é toda de botãozinho, tá vendo? Ó, toda de botãozinho, ó. Perfeita, ó. Perfeita, perfeita, gente. Maravilhosa. Aqui atrás ela tem bolsinho também, tá? Todo bordadinho, bolsinho funcional. Ela é da marca Emporo Alex, tá, gente? Ó, Emporo Alex. Ela é uma calça mais skinny, tá? É aquela calça mais justinha na perna, tá, gente? Ó. Linda, linda, linda. Tem esses três pontos aqui também. Ela vai vestir até um tamanho 44, tá, gente? Eu acredito que ela vista... Ela é um 42, mas eu acredito que ela vista melhor aí um tamanho 44, tá? Uma peça perfeita, linda pra vocês arrasarem no look de vocês. Ela é a nossa peça número 27, ela vai de 92 a 97 de cintura, de quadril de 107 a 112, comprimento 105, e ela tá por 54 reais. Essa calça belíssima, tá, gente? Linda, 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 cintura alta, um jeans com elastano, bem confortável, pra vocês arrasarem aí no look de vocês, tá bom? Vamos agora pra nossa peça número... Deixa eu só achar aqui, gente, a nossa peça número 28 de hoje. A peça número 28 de hoje é uma camisa maravilhosamente linda. Começando por essa cor, gente, olha que linda essa cor. Esse tom de verde maravilhoso, gente, olha que graça. E aí, ela tem essas estampas, né, em cores mais clarinha, um verde mais escuro, ficou perfeito. Ela é uma malha bem gostosa, tá, gente? Ó, uma malha encorpada, bolsinho funcional dos dois lados, botãozinho também super combinando com a camisa. Olha a parte de trás, manguinha alongada, tá, ó? Uma peça lindíssima pra vocês arrasarem aí no look de vocês, gente. Uma verdadeira perfeição essa camisa, dá pra fazer vários looks lindos, tanto com calça de alfaiataria, uma saia, também vai ficar muito linda. Ela é a nossa peça número 28, ela vai de 102 a 108 de busto e ela tá por 42 reais. Essa camisa perfeita, gente, ela vai vestir melhor aí um tamanho G até um tamanho 44, tá? Lindíssima, belíssima, pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Dá pra fazer uma amarração, usar ela por cima de um vestido, um ajustinho. E aí, você pode usar ela abertinho e fazer uma amarração aqui também na frente. Dá pra fazer vários looks maravilhosos e usar de várias formas, tá bom? Vamos agora pra nossa peça número 29 de hoje. Gente, a peça número 29 de hoje faz parte das peças novas também que a gente traz aqui pra vocês. É uma calça maravilhosamente linda, maravilhosamente perfeita. Aquela calça pra vocês terem pra vida, gente, sendo preta ainda. Então, vocês imaginam o tanto que vocês vão usar essa calça. Olha a qualidade desse tecido, gente. É um tecido encorpado com elastano, tá? Ó, só pra vocês terem uma noção da qualidade dessa peça. Ela é dessa marquinha aqui, ó. Maravilhosa. Na etiqueta, tá? Ó, na etiqueta. Perfeita. Belíssima. Cintura alta, como você pode ver, ó, tá vendo? Cintura alta, ó. Corte mais retinho, aquela calça confortável pra você trabalhar. Ela tem elástico, tá, gente? É um elástico super estruturado, tá? Um elástico maravilhoso. Aquele elástico perfeito, ó. Cintura alta. Linda, gente. Uma calça belíssima. De alta qualidade. Nova, tá? Faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Ela é a nossa peça número 29. Ela vai de 96 a 104 de cintura, como elástico, ela estica, tá? De quadril de 117 a 124. De comprimento 116. E ela tá por 99 reais. Essa calça maravilhosa, tá, gente? Você que garimpar ela aí vai ver a perfeição e a qualidade dessa calça, sério. Vale muito, muito a pena. Ela é bem pretinha, tá, gente? Que no vídeo não aparece por conta da luz, mas ela é bem pretinha. Perfeito. É muito, muito linda mesmo. Vamos agora pra nossa peça número 30 de hoje. Gente, a peça número 30 de hoje é uma camisa maravilhosa. Linda, linda, linda. Olha essa estampa, gente. E essa marquinha aqui, ó. Ela é da Unique Chic, tá, gente? Ó, essa marquinha top aqui pra vocês verem. Unique Chic. E ela tem esse tom de salmãozinho de fundo, ó. Com essas estampas, gente, de folhagem. Maravilhosa de linda. Super delicada, romântica. Ó, tá vendo? E a manga dela, gente, que eu achei mais linda ainda. Ela tem essa abertura aqui na manga. E aí, ela tem a manguinha flare. Ó, tá vendo? Essa abertura aqui, belíssima na manga. Manguinha flare dos dois lados, ó. Fica super linda no corpo. Ela vai vestir um tamanho M, tá? Tamanho M, lindíssima. Um tecido bem gostoso, bem fresquinho, ó. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Olha que linda, gente. Olha que delicada. Maravilhosa, né? Ela é a nossa peça número 30. Ela vai de 92 a 97 de busto. E ela tá por 40 reais. Essa camisa belíssima, gente. Perfeita. Olhando pra ela assim, eu posso falar que ela acabou de sair da loja, gente. Sério. Tá incrivelmente linda. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês, tá bom? Então, essa sua numeração já me envia pra você não perder. Vamos agora pra nossa peça número 31 de hoje. Gente, a peça número 31 de hoje é uma bolsa. Outra bolsinha linda pra vocês, gente. Maravilhosa. É uma bolsa inspiração, tá, gente? Não é uma bolsa original. É inspiração. Que fique bem claro aqui pra vocês. Mas eu trouxe porque eu achei que vale muito a pena. Eu achei delicada. Perfeita. Ó. E muito, muito parecida com a original. Tá vendo? Deixa eu mostrar ela aqui primeiro pra vocês verem, ó. Ela vem com esse detalhe aqui, ó. Todo lindo da marquinha aqui, ó. Vitorugo. Tá vendo, gente? Ó. Vitorugo. Linda. Belíssima. Vocês sabem que uma bolsa dessa é caríssima, gente. Caríssima, caríssima. Vocês sabem, né, ó. Olha a perfeição, gente. Ela é muito linda, muito perfeita, ó. Tá vendo, ó. Ela tem esse acabamento aqui de pressponto. Aí, ela vem com essa alcinha aqui, ó. Que aí você regula a altura que você quer usar. E ela tem essa alça aqui também pra você regular a altura que você quer usar. Ó, deixa eu mostrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não, vou ter que pôr assim pra vocês verem, tá? Ó, a altura. Olha o tamanhico dela, gente. Que graça. Ó, tá vendo, ó? A perfeição dela. Eu achei ela maravilhosa, gente. Sério. Achei muito linda. Quase que eu fico com ela. Falei, não, mas eu tenho que levar pras minhas clientes maravilhosas porque elas merecem. Você colocou uma calça jeans. Você coloca uma camisa branca ou uma t-shirt assim, basiquinha, preta, branca. Colocou uma rasteirinha no pé, gente. Tá super elegante. Aonde você for, um óculos escuro vai tá aí arrasando. Porque ela é perfeita, ó. Linda, linda, linda. Deixa eu mostrar dentro pra vocês verem como ela é dentro, tá? Ó, dentro, gente. Ela é toda forradinha e ela tem escrito Vitor Hugo também, ó. Dentro, tá vendo, ó? Toda. E ela tem o zíper também, o bolsinho. Aquele bolsinho pra você guardar alguma coisa que você queira... Ó. Tá vendo? Um bolsinho bem legal, gente. Ó, ela bem estruturada mesmo. E até o zíper dela, que não dá pra ver. Tá escrito Vitor Hugo aqui, ó. Lembrando, gente, que não é uma peça original. Uma peça original dessa é em torno de 600, 800 reais, tá? Uma peça original. Essa daqui é uma inspiração, tá, gente? Ó. Inspiração. Maravilhosa, belíssima, lindíssima, pra vocês arrasarem, tá, gente? No look de vocês. Ela tem um detalhinho aqui, gente, mas é um detalhinho mínimo, tá? Ó, que nem dá pra ver. Tá vendo? Ela tem esse... Como se tivesse feito um furinho nela aqui, ó. Na alça, ó. Mas é detalhe, gente. Ó. Nem dá pra ver pela belezura que é essa bolsa, tá? Ela é a nossa peça número 31 e ela tá por 49 reais. Essa bolsa inspiração da Vitor Hugo, tá? Então, se você gostou, já me envia pra você não perder. Vale muito, muito a pena, gente. Incrivelmente linda essa peça. Maravilhindas no meu coração. Foram todos esses garimpos maravilhosos do vídeo de hoje. Desejo muito aí que vocês tenham gostado. Foi tudo preparado aí com muito carinho pra trazer pra vocês o melhor. Como a gente sempre vai atrás do melhor pra trazer aqui pra vocês. Pra que vocês aproveitem demais em várias ocasiões que vocês forem trabalhar, passear. Que a gente possa fazer parte aí do dia a dia de vocês, né? Caminhando sempre aí juntinho com vocês. Pra facilitar também a vida de vocês, né, gente? Na hora de compor os seus looks aí. E se você gostou das nossas peças, quer ver mais peças como essa, já se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificação na opção todas. Dessa forma, o YouTube vai te avisar todas as vezes que a gente tiver vídeo. E aí, você já chega desde o comecinho e fica até o final do vídeo com a gente pra você não perder nenhum dos garimpos. Ele te avisa com antecedência que é melhor ainda. Que aí você já se programa, já tira aquele tempinho pra você ficar aqui juntinha com a gente, tá bom? Pra você não perder nenhum dos nossos garimpos maravilhosos. Maravilhendas do meu coração, obrigada pela presença, pelo carinho de cada uma de vocês. Que sempre fica aqui juntinho com a gente. Minha gratidão por ter cada uma de vocês. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada uma de vocês. Que essa semana seja uma semana iluminada, uma semana abençoada, uma semana com muita saúde, né? Com muita paz, muita alegria. E como eu sempre falo aqui, pra gente sempre pedir a direção de Deus, pra que Ele vai na nossa frente em todas as áreas da nossa vida, né? Pra que o melhor e a vontade dEle seja realizada na nossa vida, porque só Ele sabe, já enxerga lá na frente o que vai ser melhor pra cada uma de nós, não é verdade? Maravilhendas! Um beijo no coração de vocês. Aquele abraço bem, bem apertado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Tchau, tchau!